Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro Analista de Esportes e hoje eu vou contar uma história para vocês. Uma história que envolve o Nine Next sendo cheater, beleza? Então escutem atentamente, enquanto isso a gente vai fazer uma reanálise de um trechinho de uma jogada que é pertinente ao assunto. Enquanto eu estava de férias na casa de meus pais, recebi um Instagram com a análise dessa jogada aqui. Na verdade é a jogada inteira do Nine Next, uma jogada desse vídeo aqui. Joguei com a lenda Nate Gibson, se vocês quiserem ver lá no canal do Nine ou no meu canal. É uma análise que eu fiz na página, na Twitch do SBT, beleza? A pessoa me mandou um clipe, me mandou um trechinho dessa jogada falando assim Pô Ogro, na hora você até parou de falar, né? Porque percebeu que o Nine Next é iMbot, usa iMbot. Eu vou passar a jogada para vocês verem e aí a gente acompanha o que aconteceu. Ele está aqui de MP7 e está de Bruen, ele rasga o meliante aí e a mira dele dá uma puxada. Ah, a mira dele dá uma puxada. A mira dele dá uma puxada, 200% iMbot, correto? Então, tocando aqui novamente para vocês, um replayzinho. Ó, bum, mira puxou, mira puxou, 200% iMbot. Beleza? Então o cara me mandou essa playzinha do Nine. E aí eu, né, até brinquei. Eu falei assim, caramba, velho, vamos fazer um rola aqui. Cheguei para ele e falei assim, brother, vamos fazer uma aposta, tá? Se eu conseguir te provar que o Nine Next não está usando iMbot nessa jogada ou nenhum tipo de cheat, né? Mas ele tinha acusado especificamente de iMbot. IMbot ainda é mais fácil de provar do que o wallhack, do que qualquer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, você posta no seu Instagram, né? Falando que o Nine é o melhor do mundo. E eu posto, você deixa eu postar no meu, né? Tanto a análise mostrando quanto a nossa conversa de você duvidando dele. Aí ele, né, enrolou, enrolou, não queria e tal, né? Mas acompanha o trabalho, talvez vá ver esse vídeo aqui, os amigos dele e tal. E aí, no final das contas, ele se mostrou uma pessoa convencida, uma pessoa arrogante, uma pessoa que tinha dificuldade de assumir o seu erro, de estar errado, né? Uma pessoa que se mostrou desrespeitosa com o trabalho dos streamers, falou que jamais iria assumir que um streamer não usa cheater, não usa cheat, né? E aí, a gente não conseguiu fechar essa aposta. A conversa terminou por ali, o jeito com o qual ele falou, né? Que preferia perder dinheiro na aposta do que postar essas coisas no Instagram que eu falei, que seria totalmente razoável. Eu coloquei pra ele, assim, eu falei, cara, é uma aposta ganha-ganha. É um win-win situation. Se eu te provar que o 9next não é cheater, você acabou com a sua dúvida e não tem mais nenhum problema. Se você conseguir provar que o 9next é cheater e tá cheatando, você desmascarou o maior jogador do Brasil, né? O maior campeão do Brasil do ano em termos de ser cheater, né? Então não tem erro, entendeu? Mas, né, não deu pra conversar mais com essa pessoa, ela não quis, né? Não encarou esse desafio. Deixa eu explicar antes de mostrar pra vocês que o 9ne não é cheat, não é cheater, não está cheatado nessa jogada. É o seguinte, toda vez que eu faço uma análise no canal, eu coloco minha mão no fogo, beleza? Toda vez que eu assisto uma gameplay pra analisar, eu vejo ela minuciosamente diversas vezes pra trazer todos os detalhes pra vocês. Isso significa também que eu observo, tem algumas jogadas que despertam, sem dúvida, na minha cabeça. E essas jogadas eu vejo de novo e de novo e de novo. Até ter certeza que não tem nada lá, tá bom? Então todas as vezes que o Ogro posta uma análise no canal deles, vocês podem ter certeza que eu acredito na procedência dessa pessoa, tá bom? E se um dos caras que eu analisei no canal, principalmente BR, né? Os gringos eu não tenho contato e tal, não sei. Mas principalmente os caras que eu trago no canal, que são meus amigos, que eu tenho contato, do Brasil. Se algum se mostrar cheatado daqui pra frente, eu vou ser o primeiro a morrer de vergonha e a vir pra vocês pedindo desculpa, tá? Até hoje isso não chegou a ser verdade e eu acredito que não chegará. Porque como eu disse pra vocês, eu tomo muito cuidado. E eu acho uma puta falta de respeito, uma puta falta de caráter das pessoas que vêm via DM, via Instagram, via Twitter, ficar cochichando e acusando os outros e minando o trabalho dos outros e colocando defeito no trabalho dos outros, desmerecendo, né? Sem ter prova. E quando um especialista se propõe a te provar, eu falei com ele, ó, você não precisa considerar que essa aposta é perdida se você tiver 1% de dúvida. Eu vou tirar 100% de certeza, né? E mesmo assim ele não quis apostar. Então uma pessoa que teve certeza, não sei por que coisa na cabeça dele, que o Nine Next cheatou nessa jogada, estava convencido, não quis saber e provavelmente vai sair espalhando por aí, mostrando essa jogada, falando que ele tá totalmente cheatado. Então vou mostrar pra vocês agora que ele não está cheatado. Vamos colocar em câmera lenta, tá bom? Nós sabemos que a mente de um profissional trabalha numa velocidade diferente da nossa. a gente pode não ter visto nada semelhante em algum momento, mas eu vou te mostrar, né, em câmera lenta, que o Nine Next não tinha nada demais jogando essa jogada aqui. Olha só que óbvio, olha que óbvio. É uma aposta que eu já tinha ganhado, já tava com ela na manga já, porque me questionaram essa jogada aqui e eu fiz na live. Eu fiz na live e mostrei pra todo mundo que era óbvio, entendeu? Me questionaram na live, falaram, pô, essa jogada aqui, o cara viu, o Nine Next viu, e abriu muito até, viu com muita obviedade esse cara aqui em cima, tá bom? Aqui é muito óbvio, ele viu e aí ele não tava pronto pra atirar, ele volta pra dentro do cover e ele puxa a Bruin, fechou? Ao mesmo tempo, tem um outro marcado aqui no chão, ele puxa a mira pra finalizá-lo, beleza? E logo depois você vê o mouse do Nine Next, né? Vamos acompanhar, vamos acompanhar todas as nuances, tá? Ó, você viu o mouse do Nine Next mexendo, beleza? E ele aponta pra cima. Então vamos colocar duas coisas aqui, duas coisas. Três coisas, tá? A princípio, ele viu o cara ali em cima, onde ele tá tentando mirar. Ele já tinha visto, viu de forma muito gritante, tá? Segunda coisa, o mouse dele mexeu. E quando você tá com o Imbot e a sua mira puxa, você não precisa mexer o mouse, né? Se vocês já usaram cheat uma vez na vida, eu já chatei em outros jogos, principalmente joguinhos single player, na época, sei lá, Doom, Duke Nukem, já usei cheat. A maioria de vocês deve ter cheatado em algum momento da vida, vocês sabem que funciona desse jeito. A mira loca no alvo e você não precisa puxar o mouse. E outra coisa, né? Olha que curioso. O cara desceu dali! Ha, ha, ha! Aí sim, o cara desceu dali. O cara que estava ali em cima, está, na verdade, aqui embaixo. Olha só, o cara correu dali. Ou seja, se o Nine Next tivesse de Imbot, a mira não ia puxar pra aquele lugar vazio ali em cima que não tem ninguém, que, né, o cara que estava lá desapareceu. Ia puxar aqui pra baixo. E pior, ia puxar aqui pra baixo por trás do cover, tá? Tá bom? O cara estava coberto aqui. Se fosse Imbot, beleza? Ou se fosse o All Hack também, a gente pode extrapolar, né? Não teria por que o Nine mirar ali em cima. Porque não tem ninguém, está vazio. Não tem absolutamente ninguém. E pior, né? Isso aqui foi um prefire. Isso aqui foi um erro do Nine Next. Né? Muito mais do que uma acusação de cheat. Foi um erro. Foi um predict. Ele apostou lá na frente. Ele falou, tem um cara ali em cima, eu já vou mirar, já vou dar um prefire. Só que aí o cara não estava lá. Entendeu? Então, isso aqui prova 200% que não tem absolutamente nada nessa jogada. Vamos ver de novo. Desde o primeiro momento. Visualizou o cara ali em cima. Pegou o cover, puxou a Bruin. Adversário marcado. Finaliza o adversário. Faz o transfer pra rasgar o cara ali em cima. Que não está ali em cima. Que já desceu. E aí ele vai abrindo aos pouquinhos. Tem um outro parceiro por ali. Né? Que se ele tivesse cheatado de wallhack também, já ia ter visto aquele parceiro antes do cara lá de trás. Então, né? Batemos o martelo aqui. Eu acredito que todo mundo está convencido que nessa jogada não há absolutamente nada de estranho. Absolutamente nada pra se levantar a sobrancelha e acusar o Nine de qualquer coisa. Beleza? Então, só um recado pra vocês que não estão convencidos ainda dessas obviedades que nós mostramos aqui. Gritantes, né? Essas pessoas que são tóxicas. Essas pessoas que são arrogantes. Que não aceitam, né? A possibilidade delas estarem erradas, delas estarem equivocadas, delas terem assistido a jogada numa velocidade alta e não terem entendido o que aconteceu, tá? Se você é um desses, pelo menos acredite na palavra de um profissional, na palavra de uma pessoa que assiste todos os torneios que o Nine faz, na palavra de um analista e comentarista que participa de todos os trabalhos da Activision. Que faz análise de profissionais no YouTube já tem anos. Beleza? Então, absolutamente normal. Não é uma jogada que sequer deixa dúvida, né? E a pessoa veio falar comigo no Instagram que o Nine Next estava 100% citado. Depois ele ainda adicionou algumas outras cláusulas lá, queria apostar computador gamer, queria que eu provasse que o Nine é capaz de matar mais de 30 jogando num PC que não é dele. Tendo que o último torneio do ano, né? Ele viajou pro Nordeste, se não me engano foi pra Paraíba, e ele jogou o último torneio do ano em LAN, matando várias vezes mais de 30, inclusive junto com o Tony Boy e com o Snarf se sagrando campeão do Pro Battle da Activision mais uma vez. Então é isso, então é isso. Eu não gosto de fomentar esse tipo de discussão. Todas as vezes que eu vou fazer um tipo de vídeo desses, eu mando mensagem pro Naga, que é o assessor do Nine, e falo Naga, tô com o material aqui, rolou isso e isso, tô afim de fazer, é de boa. Ele fala, pau na máquina, vamos. E eu faço, mas assim, não é só a Nine Next, tá? Não é só o Nine Next, o nosso querido Ninão, cabelinho de vovó. É, Tony Boy, é, Legacyzinho, GPG, Garcia, Stolen, velho, os caras colam, entendeu? Pega, e aí você vai ver e você fala assim, nossa, é sério isso? É sério isso? Porque antes de chegar em mim, você imagina que essa pessoa já mandou esse clipe pra 100 amigos, já mandou em grupo de WhatsApp, já falou que o cara era cheater pra todo mundo. E é foda, é foda. Então, é, não desmereçam os profissionais, Nine Next extremamente habilidoso, é, se você não tem a mesma habilidade do Nine Next e fica puto por isso, é, não acuse de cheat, só porque você não consegue chegar no nível dele, é, e essa discussão, essa quase aposta que eu fiz com a pessoa que me abordou no Instagram, me deixou um pouco engasgado, entendeu? Porque eu vi uma pessoa que tava acusando, é, o outro com muita certeza, com muito convencimento, e quando eu ofereci pra ele o direito da dúvida, ele recusou. Então, queridos, deem para o seu parceiro streamer, para o seu parceiro profissional, o direito da dúvida. São talentos brasileiros, são os caras que carregam a bandeira do Brasil nas costas e em todas as competições, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu comentário aí, o que vocês acharam dessa jogada, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok, um grande beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho